A Manu vem por aí, nem sempre para aqui, mas sempre para aqui, a gente para sim, deixa-me estar assim, deixa-me estar assim, há uma nuvem por aí, nem sempre para aqui, mas sempre para aqui, a gente para sim, há uma nuvem por aí, nem sempre para aqui, mas sempre para aqui, a gente para sim, deixa-me estar assim lazy, deixa-me estar assim crazy, a pensar nas nossas aventuras, mentiras e injuras, promessas e júrias foram tantas as loucuras, maybe, de massagens a torturas, baby, de mensagens a ternuras, blame, sei que me amas e tu odeias, podes ser honesto a ti, não sou nada, senti baby, nem sempre estás por perto, diz-me onde é que estávamos, à espera da tentativa, na mesma expectativa, sei que por venças e vidas desligas o móvel, ficas à espera que a distancia te transmita calma, então é aí que um olhado nos apaga. Aqui ninguém está ao brincas, tu leva a firma a sério, mani, talk about business, sem deixar o itens no prédio. Aqui ninguém está ao brincas, tu leva a firma a sério, mani, talk about business, sem deixar o itens no prédio. Aqui ninguém está ao brincas, tu leva a firma a sério, mani, talk about business, sem deixar o itens no prédio. Aqui ninguém está ao brincas, tu leva a firma a sério, mani, talk about business, sem deixar o itens no prédio. Aqui ninguém está ao brincas, tu leva a firma a sério, mani, talk about business, sem deixar o itens no prédio. Aqui ninguém está ao brincas, tu leva a firma a sério, mani, talk about business, sem deixar o itens no prédio. Mas para o gol! Estás longe Bem-me diga só mais hoje Linda a pele, capela a mente Brilho nos olhos, revela a mente Acendo ela com a vela que faz com que ela aumente O volume do som quando a temperatura é quente Dois copos de vinho pão a criar um bom ambiente E ela tem a atitude certa Agora é levá-la a altitude certa Na altitude certa A noite menos por achão perversa E agora eu sei Que te faças difícil mas tu queres tanto como eu Agora eu sei Que nada é impossível Que eu canto só para dizer adeus Jura Desculpa o que aconteceu Desculpa o que aconteceu Desculpa o que aconteceu Não sei se queres que passe ou queres que fico Se uma vela está desligada, liga para o fixo Não me venhas dizer que eu complico Tô, tô, tô a tentar ter uma conversa contigo Mas parece que já não dá para falar bem Rapidamente...